Bem-vindos a mais um vídeo, um bocado à toa porque eu já estou dentro do estádio, hoje vamos ver o Sporting Estrela, segundo a Wayday da época, mas já estamos aqui, esqueci-me de gravar em casa, mas pronto, contem a intenção. Aquela bancadazinha que ruiu contra o Porto, está quase a começar e o Benfica ganhou o 90 a mais 10 com um Peralta e Rídico, tinha medo de ser. Aquela bancadazinha que ruiu contra o Porto, está quase o Porto, está quase o Porto, está quase o Porto. Porto, está quase o Porto, está quase o Porto, está quase o Porto. Porto, está quase o Porto, está quase o Porto, está quase o Porto. Porto, está quase o Porto, está quase o Porto, está quase o Porto, está quase o Porto. São os tirados! São os tirados! São os tirados! São os tirados! Eles podem te apoiar! De qualquer lugar! De qualquer maneira! É só olhar-se para a curva que eu tô lá estar! Só que n'allé! Só que n'allé! Ób! Que estão vocês conseguindo! Seja onde for... Pega, pega! Seja onde for... Porque jogamos sempre em casa Seja onde for... O grande Sporting, por ti vou cantar O grande Sporting, por ti vou cantar Começa a segunda parte Na Moreira, Sporting 2, Trilzeiro, bora lá caralho Sporting! La 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 la... La 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 la... La 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 la... Sporting Alley Sporting Alley Ir contigo a todo lado, onde tu fores jogar Alealéaléu, alealéaléu... Mas aquela era tão perda. Um abraço. É muito bom. Um abraço. Um abraço. Estava acarmado. Ambrãozinho. Cubanamori. Cubanamori. Que só vou discutir. Cubanamori. Cubanamori. Bora, caralho! E hoje o esporte já recebeu, já recebeu a base E hoje o esporte já recebeu a base Já estamos em casa, final do jogo Vitória segura 2-0 resolvida na primeira parte Jogo muito interessante Com uma ideiazinha aqui Que não é muito longe da minha casa Uma hora e meia de transportes públicos E estamos lá O que não é assim muito mal Portanto sim, Vitória do Ager Perfeito Continuamos agora A meia da semana jogamos com o Frankfurt Na Alemanha E depois passado uma semana na terça-feira Jogamos com o Tottenham E jogamos também no sábado Acho que é sábado Contra o Portimonense em casa Portimonense não temos vlog Porque é um jogo contra o Portimonense Mas Tottenham já vamos ter vlog Porque é um jogo importante Mas sim, espero que tenham gostado deste vídeo E até à próxima Tchau